A Hora do Hong Kong Bom, ronco Gênio ronco, tem o som 20 na linha Alô Alô Bom dia, eu não posso dançar a dança do ventre? Cacete A Hora do ventre Ah, tá Mas ele tava dançando, gente Quem tá falando? É a Maria Ô, Maria Vamos fazer nós dois juntos a dança do ventre, Maria? Olha, perigoso, você partir no meio Hum, falou que você não aguenta Você não vai aguentar Tá bom Acho que você tem razão Calma, calma Mas, Maria, qual é o seu pedido? Então, meu pedido Já pensou? Tem um vizinho aqui Que eu vou falar uma coisa pra você É uma coisa de louco O meu pedido que você realizasse Que fosse ele Como é que é? Qual é o pedido? O pedido Queria o vizinho Ah, você queria ele? Você queria o vizinho Uhum Você, naturalmente, é solteira Não Nossa, velho Não, tô olhando pra cara dele agora também Tá do lado Tá do lado, gente Então, vamos fazer o seguinte Eu vou consultar o corno Ô, corno, o marido Vou ver se ele consulta Se ele top Caramba, velho O corno O corno O corno O corno O corno O corno